Fala comigo pessoal, beleza? Ó, vou fazer esse vídeo pra vocês, tá? Ensinando vocês como você cria uma carteira digital Como você envia fundos da corretora, no caso criptomoedas, da corretora pra carteira E como você tira da carteira pra corretora, tá? A mesma forma de envio da carteira pra corretora É a mesma forma de envio de você enviar um ativo de uma corretora pra outra, tá? Tá bom? Eu vou explicar tudo certinho no vídeo Como criar carteira, como guardar a palavra-chave Como adicionar os tokens na carteira, ok? Como depositar real na sua conta da Binance Que muita gente tem essa dúvida ainda Então vou fazer esse vídeo pra tirar dúvidas de todo mundo Sobre esses problemas, tá? Primeiramente, tô aqui no site Metamask Que é a carteira que a gente vai utilizar Metamask é uma das carteiras mais famosas aí Que o pessoal mais utiliza Porque ela tem conexão com vários sites, né? Com várias DeFi, que são finanças descentralizadas São aí Uniswap, PancakeSwap Tem conexões com vários sites, tá? Primeiramente eu vou clicar em Download Pra baixar ela aqui Install Metamask for Brave Eu tô usando o navegador Brave Por quê? Porque os outros navegadores que eu utilizo Já tem uma carteira conectada lá Então essa carteira eu não vou utilizar É só pra ensinar vocês mesmo, tá? Adicionar a extensão Demora um pouquinho aí pra baixar, né? Pra verificar tudo certinho Lembrando que essa carteira É uma carteira mais Já vem configurada com a rede Ethereum nela, tá? Ela não vem configurada com a rede da Binance Então é bom vocês ficarem atentos a isso Tá? Baixou aqui Tá vendo? Comece agora Não... Eu já tenho uma frase de recuperação Caso você já tenha carteira em outro lugar E queira transferir pra um computador Um celular e tal Você clicaria aqui em importar a carteira Como a gente tá criando uma nova Eu vou em criar a carteira Tem que ele passa algumas informações Concordo Você vai criar uma senha de 8 dígitos aí Tá? Li, concordo com os termos Criar carteira Aqui tem um vídeo de instrução Se você quiser assistir Eu não assisto Mas se você quiser assistir É bom você assistir Ele explica certinho aqui Né? Só que tá em inglês Eu não entendo muito bem Mas... Vou levando Vou em próximo Aqui, ó Frase secreta de backup Isso aqui, pessoal Vocês tem que guardar sete chaves, tá? E é importante isso não ficar na rede Porque... É muito perigoso você ser hackeado É difícil Porque eles procuram hackear pessoas aí Que tem muito dinheiro investido, né? Mas é importante vocês guardar essas frases aqui Pelo menos em três lugares Pra você não ter perigo de perder Porque se você perder essa frase Você vai perder todo o dinheiro que tá nessa carteira E a carteira é o lugar mais seguro pra guardar Muito mais do que uma corretora, ok? Porque... O que acontece? Quando você tem uma carteira Uma moeda guardada na corretora Quem tem a chave de acesso da sua carteira É a corretora Nesse caso aqui Só quem tem a chave de acesso Às suas moedas é você Então não tem interferência de ninguém É seu, os fundos é seu E o interessante é que você não precisa passar seus dados, tá? É totalmente descentralizado Então você não precisa passar seus dados Pra poder criar uma carteira Vocês vão precisar dessa frase aqui Que eu vou revelar agora Vou revelar aqui Ela tem uma sequência, tá vendo? São doze palavras Ela tem uma sequência Eu vou copiar e vou colar aqui no navegador Não é pra vocês fazerem isso, tá? Você tem que guardar essas... Essa frase Porque como eu vou usar só pra ensinar a vocês Eu não vou utilizar essa carteira É só pra ensinar a vocês Eu vou em próximo aqui, tá vendo? Ele vai pedir a sequência, tá? A sequência que a carteira foi criada aqui O nome, tá vendo? Tá na sequência Então eu vou lá Ex... Rully Presente Belt Governo Rotate Deixa eu ver de novo Meu Deus do céu Belt Belt Vamos ver Vamos botar aqui Train Summer Spy Train Summer Spy Não fala inglês, pessoal Não vem Eu não falo inglês Não adianta Inglês é difícil de pronunciar Eu entendo um pouco Porque Eu tô acostumado, sabe? Mas é meio complicado de falar, né? Aí Não pode errar Se errar Aí você vai ter que colocar tudo de novo Aí ó Parabéns Sua carteira de acesso Tá tudo certinho? Tudo pronto? Ok Então o que acontece? Ela já vem configurada com a rede Ethereum Esse aqui é o endereço da sua carteira Ele é o endereço padrão Só você tem esse endereço Ninguém mais tem esse endereço Ele vem configurado com a rede Ethereum, tá? Primeira coisa que você precisa entender Como só tem o Ethereum aqui embaixo Vamos supor que você envia o token Ethernet Chain pra cá Que é da rede Ethereum Ele não vai aparecer aqui, tá? Porque pra ele aparecer aqui A quantidade de token que você enviou Ele vai vir pra essa carteira Mas ele não vai aparecer aqui Porque você tem que adicionar ele aqui Você tem que copiar esse endereço aqui Tá vendo? Ethereum Copiou Copiou esse endereço Ele vai vir aqui Adicionar token Colar esse endereço aqui Vai aparecer automático Tá vendo? Opa, parece que não apareceu a roda Que coisa Vou fazer de novo Ó Copiei Colar Engraçado Aqui, ó Eu acho que o endereço aqui, pessoal Foi marcado errado Eu vou pegar outro como exemplo, tá? Mais fácil Porque Tem que tomar muito cuidado Isso aqui é importante vocês fazerem Acho que o endereço aqui tá errado, tá? O endereço aqui não tá batendo na busca Eu vou copiar esse aqui, ó Degrep, tá? Que é da rede Ethereum É um token que foi criado na rede Ethereum Vou colar ele aqui, ó Tá vendo que ele já aparece? Adicionar Adicionar Aí, ele já aparece aqui Então, quando você transferir Degrep O token Pra cá Pra essa carteira aqui Ele vai aparecer aqui Mas vamos supor que você envia um token pra cá E não adicione o token aqui Não vai aparecer seu saldo aqui, tá? Ele vai estar aqui Mas não vai aparecer É bom você adicionar o token Antes de enviar os fundos pra cá Beleza? A gente utiliza muito a rede da Binance, tá? São O que que é a rede? A rede é um ecossistema Eu peguei essa foto como exemplo O ecossistema da Binance Binance Smart Chain Existem vários tokens Que foram criados Dentro da blockchain da Binance Então, eles usam A rede da Binance Pra transacionar as moedas Então, quando eu enviar, por exemplo Um token É... Vou dar exemplo aqui Um token Cake Pancake Swap Cake é a abreviação desse token Quando eu enviar cake pra você Na sua carteira Eu vou usar a rede da Binance Pra transacionar esse token Porque esse token foi criado Na rede da Binance Ok? Então, quando você enviar pancake Que é o cake Pra carteira daqui Você não vai poder enviar Pra carteira da Ethereum Porque a carteira da Ethereum Só vai receber token Da rede Ethereum Tá? Isso é importante vocês entenderem Na rede Ethereum Só vai receber tokens Da rede Ethereum Então, você vai ter que criar Uma RPC personalizada Porque como essa carteira É mais de uso da rede Ethereum Não tem configurada a rede da Binance Então, você vai clicar em RPC personalizada Ok? Você vai copiar isso aqui Eu deixei até Eu vou deixar o link na descrição Depois, você vai entrar aqui Conectando a Metamask Que é a Binance Smart Chain Que é a rede da Binance Que a gente utiliza muito Você vai vir aqui Você vai copiar isso aqui Tá? MyNet, né? Você vai copiar isso aqui Que é a rede Binance Smart Chain Você vai colar aqui Ok? Você vai pegar isso aqui O endereço E vai colar aqui ID da Chain 56 Você vai copiar isso aqui Certo? E você vai colar aqui Símbolo da moeda BNB Você vai copiar aqui E colar aqui Blocking User Você vai copiar isso aqui E vai colocar aqui Salvar Ok? Agora você tem a rede Ethereum Você já tem aqui A rede Ethereum Ok? Que é quando você for enviar Os tokens da rede Ethereum Para a carteira Guardar eles para você Você manda para a rede Ethereum Vai aparecer aqui para você Não esqueça de adicionar o token Senão não vai aparecer o saldo para você Ok? Rede Binance Rede Smart Chain Aí já é outra rede Todos os tokens que forem criados Dentro da rede Binance Smart Chain Você envia para cá Vamos adicionar um token Da Binance Smart Chain aqui Para vocês entenderem como funciona Shibnu Vou copiar Aqui está na rede Ethereum Vou pegar um da rede da Binance Vou botar Cake Vai Cake Tem um endereço aqui Da Cake Eu vou copiar esse endereço Copiado Adicionar token Colar Aparecer o Cake Próximo Adicionar token Beleza? Cake já está aqui Vamos pegar outro Para vocês entenderem o processo Como funciona Eu vou ir no ranking das criptomoedas aqui Eu vou pegar uma Uma moeda da Binance aqui Que foi criada na Binance Uma da rede da Binance Smart Chain Para vocês entenderem Vou pegar aqui Vamos lá BTT Não sei se você vai ver A parte Não sei se você vai conferir Conferida Porque a maioria dos tokens Pessoal São muito ligados A rede Ethereum Lembrando que Quando você for transferir Tokens da corretora Para a carteira Ou da carteira Para a corretora As taxas da rede Ethereum São altíssimas Porque Às vezes não compensa Você transferir Porque só o valor da taxa Que você vai pagar Já é alto Porque a Ethereum Usa o sistema Pro Off Work Que é um sistema De mineração Que dá uma porcentagem Dessas transferências Quando são validadas Através desse processo De mineração Uma porcentagem disso Vai para os mineradores Que é uma taxa de gás Que é uma taxa altíssima Altíssima Então vocês tem que tomar Muito cuidado Eu vou abrir aqui Essas moedas aqui Pronto BTT Rede Binance Smart Chain Vou clicar lá Vou na Metamask Adicionar token Colar o endereço Da Binance Smart Chain BTT adicionar Adicionar BTT adicionado Por que? Se você não adicionar Os tokens aqui Na carteira Quando você enviar Por exemplo Pegar a BTT Lá da carteira Da base E se mandar para cá Não vai aparecer aqui Se você não tiver adicionado token Beleza? Então acho que até aí Vocês entenderam, né? Eu vou fechar isso aqui Vou fechar isso aqui E vou fechar isso aqui Você pode adicionar O token No navegador Aqui, ó Você deixa aqui no cantinho, tá? Você pode ver que ele fica aparecendo aqui Você clicando aqui Fica mais fácil De você visualizar O... Como que está a sua carteira Como que está os tokens Onde estão os tokens Na sua carteira Da Binance Beleza? Agora eu vou ensinar vocês uma coisa Como depositar dinheiro real No caso Na corretora Para você poder Trocar o real Por dólar O STT E com o STT Comprar outras moedas Beleza? Primeiramente você vai lá em depósito E aqui, ó Você clicou em depósito Depositar No caso Quando você clicar em depositar Já vai abrir essa página aqui, ó Aí você vai em depósito fiduciário Que é Fiat, tá? Depósito Fiat Você vai em continuar Aí vai ter o endereço aqui O telefone Tudo continuar Você vai pôr o valor Que você quer depositar Vamos pôr, cem reais Aí você vai em continuar Aqui, ó Vamos supor Você vai depositar cem reais Vai em continuar Ok Vai aparecer aqui o quê? O valor que você está depositando O nome da conta Que é para depositar Que isso aqui seria O nome da conta da Binance Aqui, tá? Que é o endereço Que tem que vir O valor de cem reais Você tem duas opções Para fazer esse depósito Ou você lê o QR Code aqui Com o seu celular E com o aplicativo do seu banco Que vai aparecer o valor automático De cem reais Ou você copia a chave Pix E manda os cem reais Para a corretora Lembrando que Dois detalhes importantes Não se esqueça O valor do Pix Tem que ser exatamente O valor que você clicou Para depositar Dentro da corretora Se for diferente o valor O valor não vai cair Você tem que ajustar depois Outro detalhe O nome da pessoa Que está enviando o dinheiro O nome da conta do banco Tem que ser exatamente O mesmo nome Da pessoa que tem a conta Na corretora Os dados não podem ser diferentes Se é o Tiago Que está enviando Para a corretora Tem que ser o Tiago O nome do dono Da conta da corretora Beleza? Ok Então depositar Vocês sabem como que faz Aqui eu vou ensinar A vocês outra coisa Como que você envia O seu valor O que você tem de valor Para a corretora Tá? Isso é importante Vocês aprenderem Para a corretora Não Para a sua carteira Vamos supor Eu quero enviar Uma moeda da rede Ethereum Para a minha carteira Da Ethereum Deixar guardada lá Quero deixar guardada Então você vai copiar Esse endereço aqui Tá vendo? Copiei Beleza? Você vai lá na corretora Você vai colocar aqui Tá vendo o endereço? Você vai colar esse endereço aqui Porque essa moeda Ela é da rede Ethereum Então quando você clica aqui Já aparece aqui É... Tem um pouquinho dela aqui Porque faz tempo que Tá na minha carteira Só para você entender Ethereum ERC20 Que é a rede da Ethereum Só a taxa dele Para você mandar Vai ser R$126 Então a rede Ethereum Ela é caríssima Para você enviar Fundos para ela Aí você iria aqui No máximo No caso Não sei Sacar o máximo Só para ter noção Eu tenho 3 unidades Dessa moeda aqui Só metade vai para a taxa Porque a rede Ethereum É muito alta Não é que os projetos Não são bons É que a taxa é muito alta Você tem que tomar cuidado Se você for enviar para a carteira Eu conselho Se for valor pouco Deixar na corretora mesmo Você vai em saque Continuar Você vai obter código aqui Vai obter código Tudo e meio Tudo e faz Enviar em torno de 10 minutos Vai ter esse valor Aqui na sua carteira Da rede Ethereum Não esqueça de adicionar O token aqui Se você não adicionar O token aqui Você vai ter problema Deixa eu só confirmar Um negócio aqui Para a gente Fazer o negócio certinho Vamos supor Que eu fosse enviar A moeda ERN Para cá Ethernet Para a minha carteira Para deixar guardada Para longo prazo Para me esquecer lá Não mexer e tal Eu não sei por qual motivo Eu não estou conseguindo Adicionar ela aqui Vamos tentar adicionar de novo Para ver se está certo Ela não está dando Eu não sei por que Não sei por que Que não está dando Para adicionar ela Essa moeda em especial Vamos ver se eu consigo fazer Por aqui Apareceu aqui Token personalizado Já apareceu aqui Próximo adicionar Então no caso Você tem que ir Token personalizado ERN Está vendo Então quando você enviar Para lá O processo que eu fiz Para ela aparecer Na sua carteira Você tem que Adicionar o token Para ele aparecer O saldo aqui Beleza? A mesma coisa seria Na rede da Binance Binance Smart Chain Eu peguei uma aqui Para você ver Como exemplo Essa carta Você vai clicar aqui Você vai pôr Vai lá na sua carteira De novo Você vai copiar O endereço aqui Smart Chain Smart Chain Que é a sua rede Da Binance Você vai copiar O endereço Copiado Você vai lá Na carteira Na sua carteira Na corretora Você vai colar O endereço aqui Vai aparecer a rede Binance Smart Chain Que é a rede Da BTT E você vai efetuar o saque Aqui eu não tenho BTT Então não tem como sacar Então eu acho que vocês entenderam A transferência Quando você vai enviar Para a carteira É dessa forma Você pega o endereço Da carteira Vê a rede Que é a moeda A moeda da rede Binance Então você vai enviar Para a carteira da Binance A moeda da rede Ethereum Você vai enviar Para a moeda da rede Ethereum Da mesma forma Quando você for Depositar moeda Aqui ó Por exemplo Vamos supor Que eu vou depositar Clica aí Vamos supor aqui Depositar BTT Depositar BTT Deposita em criptomoedas Você clicou BTT Você vai em Procurar rede Qual que é a rede Binance Smart Chain Que é a moeda da rede Binance Binance Smart Chain Clicou Você vai copiar Esse endereço aqui Certo Você vai lá Na sua carteira Aqui Você vai clicar em BTT Caso você tivesse saldo aqui Enviar Você vai colar O endereço aqui Tá vendo E vai aparecer Automático O endereço Batendo o endereço Da Binance Aí você põe o saldo Você vai enviar Aí tem as taxinhas Que você paga Próximo enviar Dentro de minutos Aí já vai estar Na sua corretora Então O procedimento É bem parecido De um com o outro Beleza pessoal Então é isso Que eu queria passar Nesse vídeo Para vocês Acredito que deu Para esclarecer Um pouco a mente De cada um Como criar uma carteira Como transferir fundos Que foi um jogo Que foi um jogo Que está rolando O pessoal Está jogando bastante E eu vou ensinar Para vocês Como você consegue Participar desse jogo Beleza O futuro é agora Pessoal Se você não investir hoje Você não vai ter um futuro Vamos para cima Valeu Tchau Tchau Tchau